1.053 casos confirmados de sarampo no país. Aqui no Rio Grande do Sul, 13 é o maior número de infectados da doença desde 1999, quando 908 casos foram confirmados. Para nos dar mais informação, porque uma campanha contra o sarampo teve início ontem, dia 6 de agosto, nós vamos conversar com Marília Lenz, ela que é coordenadora do programa de imunizações da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Marília, ontem foi dada a largada a um programa de imunizações, o foco nesse momento são as crianças? Bom dia, João Paulo. O foco nesse momento são as crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Como o foco são as crianças? Algum atendimento especial além do dia D que acontece no dia 18? Nós estamos trabalhando do dia 6 ao dia 31, todas as salas de vacinas estão já com as doses de vacina esperando as crianças. Nesse momento, o nosso foco são as crianças, a prioridade e as crianças na campanha. De 1 ano a menores de 5 anos. Mas a população de adultos tem que fazer a vacina. Até 29 anos deveriam ter duas doses da vacina comprovada na sua carteira, ou de 30 a 49 que teriam que ter uma dose, essas pessoas também podem receber a vacina. A gente gostaria de pedir que nesse momento não, porque agora nesse momento é a campanha. A prioridade são as crianças. Nós precisamos atingir uma meta de 95% da nossa população de criança. Então, a vacina está disponível nas unidades para o dia a dia, para as pessoas adultas. São as vacinas de rotina, como você disse, que é aquelas vacinas que estão disponíveis todo dia na sala de vacina para a população. Então, nós temos as carteirinhas de vacinação, que é o RG da saúde. A nossa carteira de vacinação é o RG da saúde. É tão importante como o nosso RG. As pessoas deveriam ter a sua carteira de vacina atualizada. Tanto os adultos, as crianças, as gestantes, os idosos. No Rio Grande do Sul, 528.900 crianças devem receber as doses conforme estimativa do Ministério da Saúde. Com nove salas disponíveis para vacinação, Cachoeira do Sul busca atingir 3.894 crianças. O número corresponde a 95% de cobertura do público-alvo, meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Um horário especial de atendimento é previsto para o dia 18 de agosto, dia da mobilização nacional. Sim, é o dia da mobilização nacional da campanha. Então, a gente vai trabalhar das 8 da manhã às 17 horas da tarde, ininterruptamente. Nós vamos trabalhar o dia todo as salas de vacinas abertas. Na oitava coordenadora regional, a gente tem 12 municípios que compõem a oitava. 34 salas de vacina estarão abertas. Cachoeira do Sul, nove salas de vacina estarão abertas, esperando as crianças para a vacinação. Para a vacinação, é necessária a apresentação da carteira de vacinação. Ali constam as informações necessárias do paciente e se ele foi ou não vacinado contra o sarampo e outras doenças. Adultos até 49 anos também precisam de duas doses da vacina. Aqueles adultos, por exemplo, que não tem posse da carteira mais e também tem dúvidas se teve ou não a segunda dose. Qual que é o procedimento? Esses adultos, na faixa até 29 anos, eles receberão as vacinas deles, as duas doses. Uma dose hoje, depois de 30 dias, outra dose. E aqueles de 30 a 49 anos receberão uma dose da vacina. Se eles não tem como comprovar, eles têm que estar vacinados. Então, eles receberão uma nova carteira, que eu peço que guardem, eu peço que a população procure as suas carteirinhas e guardem. A nossa diferença é a população, os trabalhadores da saúde, que essa população, independente da idade, eles têm que ter duas doses comprovadas na sua carteira de vacinação. A vacina contra o sarampo usada na campanha é a tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a cachumba. Todas as crianças na faixa etária estabelecida vão receber uma dose da tríplice viral, independente de sua situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. Também devem participar da campanha crianças que nunca foram imunizadas contra poliomielite. Elas vão receber a vacina inativada poliomielite VIP na forma injetável. Aquelas crianças que já receberam uma ou mais doses contra polio devem receber a vacina oral na forma de gotinha. A CIDADE NO BRASIL